Bom pessoal, eu Rony Mods aqui novamente, trazendo aí mais uma demonstração aí do meu trabalho para vocês aí. Bom pessoal, estou trazendo um mod aqui, é um jogo de golfe, chama King Golf, Mini King Golf. Então o que que tem nesse mod? Vou estar mostrando para vocês aí, esse mod aí está com linha guia infinita lá no máximo, com 250 aí que é o máximo aí. Quem joga o jogo sabe do que eu estou falando. Bom, vou fazer uma demonstração para vocês aqui rápida, para não esticar muito o vídeo. E vamos estar jogando uma partidinha aí para estar mostrando para vocês aí o mod. Bom pessoal, quem joga o jogo, jogue aí com moderação, eu não jogo, não sei a probabilidade de banho, eu apenas modifico. Olha lá, veja que a linha está infinita. Olha, a linha está infinita. Deixa eu estar saindo aqui. Olha aqui. Está entrando aí em uma outra partida para mostrar para vocês aí, que está funcionando normalmente. Vamos lá de novo. Está funcionando de boa. Pode fazer o download aí, está testando o mod aí. Qualquer coisa, avisa nos comentários do vídeo aí embaixo. Se quiser mod VIP para esse jogo, pessoal, eu tenho. Me chamem no PV. As funções aí. Olha lá. Quem quiser o mod VIP aí, só me chamar no PV que eu tenho ele e as funções desbloqueadas aí. Beleza? Então joguem aí o mod com moderação aí. E não me abusem. Cuidado com o ban. Viu, pessoal? Então aí, bom jogo para vocês aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.